Fala aí rapaziada, CSR aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Essa semana rolou vários jogos da Detona e coincidentemente a gente jogou várias trens. A gente teve a estreia da Liga Pro contra a C4 Gaming, que eu joguei muito mal. A gente teve a MD3 da Horus League também, que a gente perdeu de 2x1 para a C4 também. E as outras duas foram ontem pela ECEA. A Detona começou a jogar tren, jogar nesse mapa faz uma semana só. Então a gente começou a treinar para jogar esses jogos que iam ter. Porque a gente sabia que da ECEA já era pré-definido tren. Contra a C4 Gaming a gente perdia nos vetos para eles, porque quem definia o último mapa era eles. Então acabou que a gente ia jogar tren de qualquer forma. No CS 1.6 eu gostava muito da tren. E aí quando eu vim para o CS GO, acabei que nem joguei muitas vezes nesse mapa. E aí aconteceu que não era um mapa forte para mim. E eu sempre joguei no fundo. Na época que eu treinava com a Detona, na Lina Antiga, eu jogava fundo. E aí eu comecei a jogar B solo, que é uma posição meio chata de jogar. Então eu apanhei para jogar esses dois jogos contra a C4. Depois a gente baixou as demos. Começou a analisar, viu o que a gente estava errando. Eu assisti uma aula do Taco, dando dica na trem de como jogar B. Assisti várias demos também. Me empiei para melhorar, porque eu sabia que eu estava muito abaixo dos outros players. Isso na trem, que era o mapa que eu estava sentindo dificuldade. E aí nesse fimzinho da semana a gente jogou várias trens em treino. E aos poucos a gente foi encaixando o time. Felizmente aqui na ECEA, nessas últimas duas partidas, a gente conseguiu ganhar. Foi contra a Aeon, 16x10. E contra a Valanche, 16x5. Eu não vou colocar o resumo aqui contra a C4 Gaming, porque, mano, aquela partida eu acho que eu matei 3 só. Tipo, o canal, além de postar os jogos da Detona, é um canal para entretenimento. Então não tem porque eu postar uma partida que é chata, entendeu? Não é porque eu não quero postar as derrotas. A C4 Gaming foi melhor que a gente, eles tiveram mérito, a gente estava abaixo. Então nesse vídeo eu vou resumir essas duas partidas que a gente venceu. Eu vou postar aqui a nossa vitória, o resumo contra Aeon Gaming e contra a Valanche GG. Antes de começar o vídeo, eu vou dar uma passadinha aqui no CSGO Magic. Estou aqui com 1.500 dólares, só que essa M9 Marble Fade eu não vou postar. E o sorteio de hoje, galera, vai ser hashtag CSR300K. Quero agradecer a todo mundo que acompanha o canal, desde os inscritos que me acompanham do início, até o pessoal que chegou agora e me ajudou a completar essa marca. Para quem não sabe, todo vídeo eu faço um sorteio. É só você deixar o like e comentar a hashtag que eu falo. Nesse vídeo vai ser hashtag CSR300K. Então só deixar o like e comentar isso. Eu vou sortear uma skin de uns 5, 6 dólares. E a skin eu pego aqui do CSGO Fast. Vocês também podem usar o meu código que vocês vão ganhar ponto de graça aqui no site. E não precisa depositar. Vocês podem lucrar e não precisa depositar. Aproveitar a sequência de vermelho. Nossa, mano, e agora veio um azul. Agora é o momento de crachar alto. Então vamos jogar alto. Quer dizer, eu vou tirar rápido, mas vamos jogar dois itens altos. 1 em 20 a gente tira. Beleza. Temos aqui com uma luvinha vermelha. E quanto que vale ela? Olha, 486. Crachou em 1.87. Vamos deixar a luva de canto. Jogar agora as duas faquinhas. Na verdade, vamos jogar uma faca só. Essa faca... Opa, quase vai a luva. E agora vamos tentar tirar em 2x. Acredito que... 1.04. Quanto que valia? 245. Agora a gente tem que jogar essa flip knife e recuperar isso. Então vamos tentar 2x, cara. Bem difícil. Olha a sequência de vermelho, mano. Tem que dar um 2x agora. Aliás, eu acho que vai dar até mais de 2x. Mas a gente não pode ser ganancioso. Vamos tentar 3x, galera? Eu preciso recuperar aquilo. Bora pra 3x, então. E... Nossa, mano. Não acredito, velho. Rapaziada, mano. A gente tava com quanto? 1.500 quando a gente começou. Acho que eu vou ter que apostar aquela faca, mano. Mas agora eu vou 2x de novo. Cara, como assim, mano? 2.66. Eu ia parar no 3x. Tu viu como é a ganância, galera? Tem que tomar cuidado. Bora. Foi. Beleza. Saímos com uma hal. Como assim, mano? Estamos com 1.700 já. Ainda bem que a gente tinha essa última luva pra recuperar. Eu não quero apostar essa marble fade. Na verdade, ó. Vamos tentar um choose skin aqui. Dá pra gente sair com essa dragon lore, hein? Bora, rapaziada. 1.26, a gente sai com essa dragon lore. E já finaliza aqui. Bora. 1.10, 20. E... Foi, rapaziada. Então não mexemos na nossa faquinha marble fade. E ainda lucramos aqui bastante. Saímos com uma dragon lore. E não esqueçam do sorteio. Like. Hashtag. CSR300K. Tamo junto e bora pro vídeo. Vem, o Paca, guys. Salvamos nele, GW. Ok. Nice. Muito bom de Paca. Fizeram o Mokou para B1, acho. Mokou, li. Tirou eu. Eu já vou ainda aqui, mano. Tem aqui, tem aqui. Tem mais um em cima. Ainda ativa. Baixa meu. Tem, tem um costas aqui. Vamos ver a minha. Baixa meu. Não caiu ninguém. 5x3. Não caiu. Mantém, mantém. Mantém A. Mantém A. Casa branca. Quebrando vidro. Tá. Eles devem estar sem b. Baixa. Fica a cara. Dois caindo pra pescar. Não, voltou, 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 voltou. Tá. Passando, passando. Não passou, não passou ainda, eu acho. Volta o bolíga, tá sozinho, gente. Ah, buraco. Comeu fora. Tá. Tô miado, tiba. Nossa, velho. Dois caindo. Atraso bomb. Passando. Se esconde da liga, se esconde da liga. Tá aqui, tá aqui. Passou. Boa. Tá da esquerda aí. Eu vou ficar no frica. Pode voltar, gente. Vamos aqui, recuei. Eu sou frica, volta lá, gente. Tá bom. Não vou avançar. Passa aqui. Peguei um baixo. Em cima. Baixo sim. Vale, vale. Escolar. Mais um sim. Plantando. Boa, jantando. Vamos jogar. Lindo, agir. Comendo, comendo você. Dois por olhos. Dois por olhos. Linda. Entrou, tá abaixo. Tô pro retake. Chama atenção. Cai o óleo. Comendo aqui. Tô recuado. Marcando o costa já. Guarda, guarda. O homem has been implanted. Tirou arma, boa. Eu acho que é boa, senhor. Toma um anel. Toma um Hs. Escada, escada. Mantém, garante que não volta a G. É aí embaixo, GG. Tô só de strafe, tipo, aqui pra liga. Ver se passa bomb. Onde, onde? Tá bom. Tá bom. O time em cima do... Ah, boa. Preciso de arma. Mais dois. Mais dois, mais dois. Bom. Boa. Boa. Acho que não molou talvez certo. Tá no punch. Tá no meu Deus. Ah, velho. Não, não. Tô comendo o mega, eu acho. Tá atrás do mega. Defaute. Linda. Eles vão vir rápido, meio espada. Eles vão vir o nosso fogo. Tá dando a bunda pra escada, tá tipo. Escada? Varando só. Tá varando. Fundo, fundo. Vou dar volta, bom. Dois, dois. Entrou fundo, entrou fundo. Voltamos. Eu tô pegando só quatro. Caralho, um P fundo, me dando no momento. Peguei um forest. Linda, eu vou ter um... Geladeira. Pegar rápido, gente. Esses três fundos na mira, assim, quando o cara não tem mais nenhuma bomba é foda, velho. Fica vivo, fica vivo. Lindo, velho, linda, velho, linda, velho, linda, velho. Ganha esse e a hera, velho. Sim. Eu dropo uma. Eu preciso, eu preciso. Eu preciso. O Cesar pega, então. O Cesar pega, então. Se consegue me dar uma... Agora... Eu consigo. Eu quero, Guto? Quero, quero, quero. Avança o fundo, bora, bora. Tô costas, já na escada. Tá bom, Chiba. Tá bom, Chiba. Fica perto da mira. Vai. 3B na mira. Baixo. Tá, tá. Dentro do bomb 1, dentro do bomb. Olha, olha, olha. Linda. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Espera um pouco. Só para a mira. Cravei pava, cravei pava. Um baixo, um baixo. Tá jogando muito sozinha. Valeu. Que linda, velho. Mais 2, 2 bomb, 2 bomb. 1 na frente, você liga. Puxei costas. 2 diagonal. 2, 2, 2. 2 com menos liga. 2, 1 buraco. 1 buraco e 2 liga. Calma que eu tô smokado. Vamos com calma. Acabou o smoke. Tô abrindo geladeira. 2 liga aqui. 2? 2. Eu tô um buraco. Pode ter pegado o up já. Linda. Acabou. Linda vocês dois, velho. Porra, eu upei, velho. 2 liga, 2 liga, 2 liga. Quer outra up? Quer outra up? Up, fala, fala, fala. Sim, sim, sim. César, vamos fazer a mesa. Tá. Flash. Não vi nada eu passando liga. Você quer que eu mire com você ou que que mirando liga? Eu tô de cara aqui. Tem dois caras aqui. Um só. Dois, dois, na verdade. Desceu? Não. Passou por cima. Agora dá pra postar. Agora dá pra postar. Ó, ó. Linda. Pegou a C4. Execução pra A, talvez. Eu vou ficar frica. Fica aí, cão. Vai cair escada. Vai ter escada, então. Tá bom. Linda o minuto de mapa, velho. Fizeram bomba aqui. Bombas aqui. Mocaram geladeira. Não pode ser B, G. Não pode ser B. Fala na base TR deles. Ainda tá lá, tia? Tá lá. Agora ele pegou. Agora pode ser B. Agora pode ser B. Agora já pode estar voltando. Vou voltar, Guto. Voltei, Guto. Dois, dois baixos. Ah, dois baixos. Tô mirando em mim? Se pá, não vi, Rickão. Morrei de lado. Cheguei, 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 Rickão. Vou bangar outro, Guto. Bangar. Vem. Vou mirar um pouco o PAB, velho. Tá. Se pá, vai ter um cara... Conversa, conversa. Vamos tomar a hora. Vamos tomar o bomba, cara. Vamos tomar o bomba. Sanduíche do bomba, em cima. Vindo, Guto. Reload. Tem um, tem o cara a hora. Tem o cara a hora. Tá bom, vamos comer, esquecer ele. Esquece ele, esquece ele. Dá o click. Cama, em cima. Já é. Em cima e olha. Não, dá ainda, dá, ainda dá. Come cima, come cima. Valeu. Comeu, comeu, comeu. Tenta matar esse, já era. Ficou vivo. Valeu, valeu. O cara, eu ligo os caras já. São só dois dominando. Nossa, eu tô pra nossa. Lindo. Peguei baixo. Plantando. Os dois, os dois. Ah, não, não, não. Um só. Os dois, os dois, os dois. Peguei o bombe agora. Linda. Lindo reset, velho. Cara, não levou. Vou mentir, vou bom mentir. Atrás do bombe, um. Você vai cair nele. Peguei atrás do bombe. Pode ter subido o céu? Um bombeiro, certeza. Não, não, céu não. Certo. Vamos mocar ele. Um buraco, um buraco e um bombeiro. Um buraco, um buraco. Um bombeiro. Peguei o bombeiro, um buraco. Olha o sanduíche, olha o sanduíche. Vamos comer, vamos comer, vamos comer. Linda, linda. É isso. Boa, boa, linda, galera. Linda, guys. Ah, o trauco. Boa, boa. Fica atrás do Pava segurando um. Molotov. H.E. H.E. Você vai ficar dentro? Tem um H.E. Segura H.E. Segura H.E. Segura H.E. Tá bom, eu vou molotovar, faz o H.E. Se eu atirar, você já pode atacar. Tá. Fizeram a smoke pra liga, vai ser, vai... Parece que... Tem medo, que pode entrar. C4, C4, C4. Mira acima, então. Vou fazer molotov de novo, Guto. Você cai debaixo do que, Guto? Tô mirando em liga ou... Tô mirando em... Tem, Tiba, recuei. Mira embaixo agora, Tiba. Você pega ele. Ele não sabe que... Eu fiz a molotov e bait, tá? Você pegar ele lá. Ele viu, ele me viu. Ah, ele te viu? Passou, passou. Tá. Ok, baixo. Só causando ele. Você ganha no pé dele. Dois, dois ali causando. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Guto. Oi. Guto. Tem fundo, tem fundo. Tem fundo, tem fundo. Pode comer fundo o buraco. É, nada B, nada B, nada B. Você quase tá doado. Manguei uma no céu. Atrás o bomba, já tem. Você deve levará. 10 segundos. Dá pé pra mim, Tiba? Tem no céu ainda. Vagão marrom do meio, 5. Aproveita só. Um fundo. Tem um cara me atirando, velho. Do, do marrom. Tem uma bomba. Peguei bomba. Tem um fundo, hein. Tô travado, liga pertinho. Peguei fundo. Tô travado ainda. Vai, vai clicar, vai clicar. São dois. Ah, não, saiu o tiro. Fala pra mim, velho. Valeu, valeu. Ah, o Pipim, me pegou na straight, baixo. Só vi um, só vi um. Pode estar te mirando, B. É, aceleraram B. Lindo, acelerado. Olha o óleo. Atrás do óleo. Pegou o óleo. Default agora, pava. Isso, Rix pega saindo. Rix pega saindo. No cima. Tidado atrás da smoke aí. Pava clear. Deve estar nessa smoke. E meu, meu, sim. Peguei em cima. Linda, gente. Bomb, bomba! Vamos lá, vamos lá. Nice, velho. Linda demais. Eu tenho, eu tenho. Em cima, em cima. Muito bom, velho. Linda, galera. Linda, linda. Vou precisar de drop. Eu tô fora, isso só mirando se passa, viu, tipo. Tá bom. Dois, dois, dois fundos. Três, três, três. Vem, segura fundo. Vem, segura fundo. Tô mirando por lá, Rix. Passou um bom antigo, parece. Passou um bom antigo, se passa. Tá, eu vou pegar, vou pegar a escada. Larguei a B. Homem antigo. Ele sai na escada. É B. Vai ser B, vai ser B. Tá na escada ainda. Vai ser B, vai ser B, vai ser B. Cheguei de lá. Comendo por cima, comendo por cima. É B, ganho, segura fundo. Cima não. Boa. Um no bomb. Um no bomb. Linda, GW. Esse outro tava à casa. Tô mirando baixo. Tá atrasado, então. Vou botar de seis segundos. Dez segundos. Nice, velho. É round, GW. Caralho, que bala, G. Linda, velho. Muito, muito boa. Não plantou direto, meu Deus. Peguei. Já fizemos. Cheguei. Nice. Eu trarei. Cima, 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 marotado. Bora, bora, vamos comer, Guto. Os costas pegam, só segura. Tá. Eu vou plantar. Não, não dá. Pega ele, Guto. Boa, plantei. Linda, Rix. Mais um, Kogu. Dois pro paredão lá. Tá, tô dentro do bomb escondido. Eu tenho HE pro c4. Tô escondendo aí do bomb. Só tô dando straight em cima. Tá ótimo, tá ótimo. Me espotou. Bomb, bomb último. Tira, cara. Tirei, tirei. Tá perto das 4. Tirei, tirei. Tirei, tirei. Linda, porra. Vamos, vamos, galera. Você tem passado bem, guys. Tira do escada e... Eu tô B, eu tô B. Quem tá fazendo isso? Boa. Fundo é meu agora. Bomb, bomb, bomb. Bomb. Dentro do centro, em cima do bomb. Tá bom, entrei. Calma que tá ganhando. Pode ter uma escada ainda, hein? Forest agora. Abrindo forest pra mirar em você, Guto. Escada 1, escada 1 de Eagle. Escada 1 e um bomb. E um atrás do bomb. Eu tô preso, eu tô preso. O jogo é teu, tiba. Linda, atima. Atrás do bomb agora. Atrás do bomb, miado. Zoado, atrás do bomb. Atrás do bomb. Come ele, Guto. Ele vai pegar cá. Sim. Tá miado. Pegou já. Vai pulando. Os dois. Os dois atrás do bomb. Tá. Esse par tá meio zoado, velho. Valeu, valeu. Relaxa. Relaxa. Demorou pra salvar o Higgs. Eu fui pro Higgs. Tranquilo, tranquilo. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Pra ver cima. Linda, girava. Um cima, tinha um cima. Acelerei, velho. Tá mirando em você. Tá mirando em você, Cesar. Agora é hora de infiltrar a A, viu, mano. Eu calmo. É entre A. É entre A. Peguei, peguei um. Um cima ainda. Ligação C3. Fundo. Tô chegando com uma bomb. Um, um com o Guto. Passou diagonal. Atrás do bomb. Atrás do bomb, Guto. Subiu o bomb. O bomb antigo pro fundo. Peguei o bomb. Linda. Agora dá B e o bomb antigo. O Fentz é B. Eu contava, mas tem um cara fundo. Posicionei, posicionei. Linda. Buraco. Geladeira. Tá. Tá bom. Tira a cara. O buraco é meu. Tá mirando aqui, eu acho. Guto maratou nele. Tá em cima do vagão. Não. Em cima. Em cima do vagão azul. Tá. Ganho no tempo. Linda. Muito bom. Lindo round de vocês, velho. No fundo, no fundo. Chegou Cell? No fundo, me matou. Boa. Segura o jogo agora. Segura, segura. Pode vir bombeiro. Tô mirando bombeiro. Um volta bem? Ligação, um. Um ligação. Tô mirando bombeiro. Dois caras. Dois caras pra ligação. O outro pode ser o Costas. Volta B, Cesar. Rápido. Tá. Os três aí. Sai junto, galera. Tô mirando bombe. Strafe dele. Tô com um de vida na escada. Em cima do bombe ele tava. Cola comigo aqui, Ricks. Vamos abrir pela direita? Bora, bora. Vem. Fora. Tá zoado, tá zoado, tá zoado. Boa. É isso. Tem a cá. Bombeiro, bombeiro. Eu acho assim, eu faço a padrão nojenta, velho. O Chiba faz a padrão fundo. Tô bem safe, guys. Então é forçado. Smoke é forçado. Ah, é você. Pode ter nem a escada, hein. Cuidado aí. Quer fazer dupla HE? Ah, não tem. Eu tenho HE. Vou fazer HE. Vou fazer HE. Vamos pular, Cezinha. Bora. Será que nesse lado? Não joga mais, Ricks. Não joga mais. Eu vou dar o pick B e você tem que tá. Tá. Vamos voltar pela liga. G. Pode dominar a escada. Pezinho. Ah, eu acho que é na... Você acha, Ricks? Eu acho que não, velho. Vamos voltar, então volta. Vamos voltar pra garantir, né? Se pá, vocês três fundo. E eu fico... Não é meu. Não é meu. Um dentro da escada. Dentro da escada junto. Mordeu. Só vai, galera. Sanduíche, sanduíche. Vou plantar, vou plantar. Olha o buraco. Pode plantar, pode plantar. Olha, olha, vai. Cuidado esse cara, tá bom. Tá. Bom, meu, gente. Os dois liga. Nice. Que super. Bora, bora. Velocco. Buraco. Passou um. Céu, céu. Embaixo do céu. Azul, azul, azul. Embaixo do céu um. Embaixo do céu um. Pegou... Peguei céu. Calma. Boa, é isso. Céu, céu é o pé do bom. Seis. Peguei seis. Peguei seis. Peguei céu. Calma. Fora. Abri, geladeira. Vou smokar, liga. Colotov atrás do bomb. Boa. Tô comendo. Padrão fundo. Eu dou cover, eu dou cover, Guto. Eu dou cover fundo. Do meio do bomb. Peguei aí. Linda. O bomb has been cleared. Fica geladeira. Tá bom. Tem banho de alguém pro fundo daqui a cinco minutos. Não, tenho, tenho, tenho. Bangou, bangou fundo. Fiz, fiz, fiz. Ligação cria. Acabou a smoke ainda. Colando fora. Guardaram, hein, galera. Guardaram. Guardaram. Alve, alve, ateu, tiba. Linda, linda. Muito bom. Muito bom, velho. Linda, guys. Linda, linda, linda. Eles gastaram tudo na escada já. Bem depois, G. Bem depois. Se você quiser, eu faço, G. Eu faço. Vamos fazer 35, Cedro. Seu alve. Tá, tá. Escada eu vou sair rasgando. O alve tava fundo? Você vai abrir o terceiro, G. Espera, espera um pouco. Espera até o 25. Entra, guys. Entra, guys. Abri. Tô aqui, geladeira. Alve fundo, alve fundo. Alve fundo, alve fundo. Pava, pava. Passei. Cai com vocês primeiro. Um AW lá atrás, pava. Peguei o cara pava. Peguei a Niga. Comeu, comeu o pava outro. Pava outro. Tem um pava atrás desse outro. Sai, sai. Tá. Posso sair do jeito. Tô olhando o pava e o corredor. Pra trás do pava ainda. Tá. Eu vou tentar abrir aqui. Ó, eu vou cravar de novo. Um pava e um ligação. Um pava e um liga. Nossa. Liga, 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 G. Boa, Cezinha. Tô com muito. Nossa. Já bem que ele é outro. Um avanço B. Não ficou sério. Pegou a K, não? Não, não pegou. Não pegou. Não pegou. Olha o canto. Olha tudo. Banguei ele. Tá aqui, pro lixão. Gruda, gruda, gruda. Tá bom. Vai acelerar. Tá, eu tô acelerando. Embaixo. Pava agora. Pava. Comeu, comeu base. Comeu pava. Pro baixo. Ele tá na rua. Ele tá na rua. 20 segundos. Tem rua. Deixa eu dar ajuda lá. O que é isso? O outro ameado. Hã? O outro ameado aqui. Ah, CK. Vou pegar C4. Vou pegar. Pega. Tá miado aqui pro paredão. Boa. Nossa, o que que é rua? Rua é aqui, ó. O lado do pava. Caiu verde. Nossa, mano. Faz as boxezinhas. Faz as boxezinhas. Peguei ali. Sanduíche. Voltou. Contido o varado de alp. Sanduíche aí. O Loth tá zoado, Rickão. Vamos lotovar sanduíche. Isso, pô. Vai cobrir o Loth, mano. Boa, Rick. Que lindo. Eu vou pegar C4 por aí. Daqui perto, no fundo. O Tiba vai pegar o fundo. Verde, verde. Tira a cara, tira a cara. Em cima do verde. É teu, Tiba. Nice. Ligação. Escada, escada, escada. Escada de coach. Escada. Última escada, Tiba. Corre. Ele deve ter dado a volta, hein, mano. Escada, escada. Escada aqui ainda. Ele tá na escada. Vamos cair nele, vamos cair nele, César. Agaxi. Fundo de avançado. Boa. É o que tava, é o que tava, é o que tava sanduíche. Vai ter um cara aqui. Ali ainda. Peguei. Eu subi. Tô marcando bem. Abri. Em cima do verde, liga. Em cima do verde, liga. Peguei, liga. Em cima do verde, último. Tá, pode estar sanduíche. Tá. Tô abrindo, tô abrindo o buraco. Pulei com você, se comeu. Que linda, tô abrindo. Peguei, peguei. Nossa, eu tava... Não, não, é tá? Cosa, tá fazendo cima um. Peguei em cima. Recuei, recuei. Cima, cima, cima. Mais um, cima. Mais um, embaixo. Mais um na minha frente. Baixo. Ah, tem um cinco. Nossa, já tem um bom. Comendo bom. Peguei um. Pode ganhar, Tiba, calma. Nice. Mais um, mais um. Marrom. Alpe, marrom e um AK. Mais um, mais um. Caiu. Valeu. Vamos aí, galera. Bora, vamos aí, mano. Dez, dez. Dá onde você tá. Comentei. Em cima do parvo, olhando embaixo. Voltando. Coisa B. Sim, meu. Tô cego. Tomou o trovado. Tô recuando. Desceu baixo. Três. Um bombe. Muita flecha. Comendo, comendo. Ganhando espaço na smoke aí. Cuidado da direita, gente. Tem esse cara na frente do marrom aqui. Tô chegando. Perto do... Tô comendo o olho agora, né? Cara perto. Bombe. Aí mesmo. Nessa é o monotove, Guto. Peguei. Tá bom. Eu era cima. Beleza. Cuidado do smoke fogo ainda, mano. Vou pagar uma palha. Fogo, fogo linda, Ritão. Boa. Dá o clique. Vou pegar lá do baixo. Baixo é meu. Ele é cima. Ele é meu. Pode ir. Em cima é do Rix. Lindo, galera. Lindo o retake, mano. Coisa linda, né? O bagulho é só parar aqui em serviço, Cezinha. Sim. Nada B. Tá. Eu vou ganhar a posição boa. Peguei um B. Mais um, mais um. Perto. Não, não dominaram ainda. Só joga o retake, guys. Vou bangar aqui, Guto. Tá bom. Pegou, 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 pegou. Boa. Em cima é meu, guys. Tá bom. Tá bom. Olha tudo. Juntinho. Sem pava, tá bom. Pava, porra. Boa, linda. Acabou, acabou. Nice. Quer pé? Quer pé? Dá um pé pra mim, né? No outro, Guto. Dá um pé. Não, não. Pegando agora. Eu tô com o posto, eu tô com o posto. Vou rodar, vou rodar com você, G. Eu tô com o posto. Calma, Ricão. Uma escada. Límpos da escada. Clica, clica, clica. Apaga. Não, não. Relaxa. Eu tenho kit, eu tenho kit. Vai, vai, vai. Descuda. Nice, velho. Nossa. Espera um pouco. Sim, sim. Tô plantando, plantando. Tô gravado o marrom. Chegando. Tô gravado o marrom. Matei o que deu o clique, vai. Plantou atrás do bomb. Não, plantou atrás do bomb. Tá bom. Fala comigo, Sérgio. Tô contigo, Ricão. Vamos abrir? Tá, mano. Um sanduíche. Um sanduíche. Eu tenho um molotov. Tá, tá expulsando. Tô bem atrás do... Matei o bomb. Matei o c4. Peguei um B. Peguei um fundo. Mais nada aqui. Mais nada? Mais nada. Mais nada B. Tocou dizer, acho que você ia voltar. Um e dois é melhor. Agora tem. Um liga, tá liga, tá liga. Alguém tem... Alguém tem bang aqui? Flechei, flechei, grupo. Outro. Valeu. Outro.